é faz um tempo que não faço os vídeos e estava mexendo um pouquinho vamos ver o que eu fiz o fuscom agora esse dia foi qualquer coisa também não foi muita coisa não coloquei aqui o retrovisorzinho dele original já é coloquei a tampinha aqui né bolinha do câmbio porque o friozinho estava faltando aqui e comprei esse aqui é esse essa manivelinho estava vendo a internet os preços ali na base de 80 reais é que isso no cabo que mesmo paguei 12 reais cada lado eu achei até que barato e convite um pouco o motor aqui também troquei o alternador dele porque a é o filtrinho que já era dele mesmo eu vou dar uma partidinha para ver como é que tá e eu coloquei o friozinho que dá certo também aí sei eu tô colocando mas logo logo vou vou tirar de novo porque vou pintar né tô colocando só para mim só vou perder pra aí já ir vendo como se tá ficando aqui na frente sem novidade também coloquei a seta pra poder rodar também tava sem seta o meu esterpe tive um probleminha aqui esse dia com o pneu furado tava sem esterpe e inventou o pneu aí arrumei dois pneuzinho lá mais ou menos e arrumei já um externo que não tinha tem essa Kombi também tirei o motor motor dela motor dela provavelmente foi no fusca motorzão furado alco no gol tá tá tudo a mesma coisa ainda mas a maior novidade até agora foi que eu pintei um pouco a casa também consegui comprar uma soldinha de oxigênio tá com carbureteiro mas vou ver se eu vou no cilindrão de acetileno para colocar aí ficou melhor novidade só portão mesmo é só as paredes que eu tenho pintado o gol tá tranquilo também dá uma ajeitada mais ou menos aqui mas tem bastante coisa pra mexer lá motorzão lá no fundo lá da home provavelmente vou colocar no fusca é colocar o motorzão do descabrador alco ou se eu mexo nele mesmo vou colocar 1.600 gasolina mesmo é isso aí galera é tem pouca coisa esse dia aí mas tá andando bem troquei também assim é mais isso aí mesmo dragazinha vai mexendo no fuscao aí tem um solzinho aqui não funciona mas vou ligar também não quero quero colocar um aqui para juntar aqui marcador eu coloquei o fio ali mas tá marcando sempre tanto cheio é galera se abençoe fio com deus tchau tchau os abençoe fio com deus